E aí, só de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o filme Os Cavaleiros do Zodíaco, o Prólogo do Céu, de 2004. Este é o quinto e melhor filme de Saint Seiya. É realmente uma pena que não tenha tido continuação. Vamos conferir porque este filme é superior aos outros. Sendo muito bem escrito e totalmente fora daqueles padrões que conhecemos, este aqui é inovador, é empolgante, emocionante e surpreendente. Vamos conferir agora tudo isso logo após a intro do canal. Após a batalha contra Hades, Seiya foi ferido pela espada do Deus dos Mortos, deixando-o debilitado a ponto de se tornar o inválido. Seiya se encontra repousando numa cadeira de rodas em uma bela casa, num lugar afastado da confusão dos grandes centros urbanos. Isolado do resto do mundo, numa espécie de chácara paradisíaca, um lugar bem pacífico e sossegado. De forma bem sutil, o ambiente começa a ficar um pouco agitado. Do céu, vemos chegar três guerreiros. O objetivo deles, matar Seiya. Na sequência, uma chuva de lanças cai do céu sobre Seiya, que da cadeira de rodas nem pôde se levantar. Através das lanças, vemos o sangue escorrer. Mais de perto, um dos guerreiros diz, Você desrespeitou os deuses e se rebelou contra eles. Agora deve pagar com sua vida pelos pecados que cometeu. Se aproximando de Seiya, eles reparam que nenhuma das lanças o atingiu mortalmente, apenas de raspão. Um deles se questiona se Seiya conseguiu desviar dos ataques. Na sequência, entra Saori. Um dos anjos entende que foi o poder de Atena que interferiu no ataque deles. Em silêncio, Saori passa pelos guerreiros fazendo desaparecer as lanças atiradas contra Seiya. Atena vista aqui, demonstra uma atitude de deusa de verdade. Serena e sem medo, passando um ar de maturidade. Os guerreiros respeitam Atena e não se atrevem a levantar um dedo contra ela. Afinal, eles são servos dos deuses e Atena é uma deusa. Eles pedem por favor que Atena se afaste para que eles possam cumprir a ordem que receberam de matar Seiya. Atena recusa a se afastar e pergunta quem deu a ordem para que eles viessem aqui. Um deles responde que foi sua irmã. Atena diz que não vai permitir que façam mal à Seiya. Neste momento, a lua aparece de repente, transformando o dia em noite. Atena reconhece que apenas um deus tem este poder. A deusa da lua que controla a sombra profunda. Iluminada pela luz da lua ao fundo, aparece Artemis, irmã de Atena. Todo o ambiente humano e terreno se torna sublime e divino com sua presença, totalmente diferente de Atena. Ela critica o comportamento de Atena e diz que ela perdeu totalmente o direito que tinha sobre a terra e que deve cedê-la para Artemis. Atena invoca o Báculo e faz um pedido em troca da terra. Que os deuses perdoem os crimes atribuídos aos cavaleiros e se oferece a aceitar o castigo dos deuses no lugar deles. Artemis não é capaz de compreender como Atena, sendo uma deusa, pode ser tão apegada aos humanos, se rebaixando desse jeito. Artemis deixa claro que se novamente eles se rebelarem contra os deuses, não haverá perdão. Atena se prosta diante de Artemis, dando sua palavra de que os cavaleiros nunca mais lutarão em nome de Atena. O desejo de Atena é livrar os cavaleiros do fardo de ter que lutar arriscando suas vidas. E dar a eles uma vida normal, sem perigos, como a de qualquer outro humano comum. Mais tarde naquele dia, Seiya está sozinho e, como numa espécie de pesadelo, ele começa a se lembrar de quando foi ferido. Tudo parece tão real que ele grita como se estivesse sendo golpeado no presente momento. Esta é a primeira vez que Seiya reage. Até então, ele parecia estar em algum tipo de transe ou coma. Quanto aos cavaleiros de ouro, vemos que eles estão numa espécie de ambiente obscuro. Os deuses falam que eles são apenas almas sem corpos e que suas almas ficarão seladas aqui e jamais conhecerão a paz. Entretanto, os cavaleiros de ouro demonstram não se importar e não se arrependem de suas decisões. Atena, conversando com Artemis, tenta convencê-la a poupar os humanos. Artemis responde que já é tarde demais. Serão todos exterminados. Sendo assim, Atena se dispõe a entregar sua vida no lugar deles. Artemis não tem intenção de feri-la e não compreende por que Atena, sendo uma deusa, fica do lado dos humanos, em vez de apoiar os deuses. No dia seguinte, Seiya finalmente despertou e saiu da cadeira de rodas. Ele estranha a ausência da presença de Atena. Inesperadamente, aparece Marim. Ela parece contente ao ver que Seiya acordou. Seiya pergunta a Marim o que aconteceu com ele e onde está Atena. Marim explica que após a batalha contra Hades, Seiya perdeu a consciência e Atena esteve cuidando dele, como vimos no começo do filme. Seiya diz que tem um mau pressentimento. Ele sente que o mundo está abandonado, o que faz sentido porque Atena se deu a terra para sua irmã Artemis, mas Seiya não sabe disso. Ele apenas sente-se desconectado de certa forma. Tentando entender o que aconteceu, ele pergunta a Marim se ela sabe de alguma coisa. Ela responde que não e que ele deve descobrir por si mesmo e pede que Seiya volte ao santuário e assim ele o faz. Seiya chega ao santuário e mal reconhece o lugar. Está em ruínas. Há muita água escorrendo, acumulada em poças e vidros quebrados. Ele não entende o que está acontecendo. Do alto, uma voz fala que este é o santuário da deusa Artemis. Vemos que quem fala isso é a China. Ela também diz que aqui não é o lugar para um renegado como ele. Seiya pergunta quem é Artemis e não aceita as palavras de China, dizendo que aqui é o santuário de Atena. China confirma, dizendo que é verdade que este lugar foi chamado assim no passado, mas agora não é mais. Seiya se recusa a aceitar e pergunta por Atena. Descendo da pilastra ao chão, China responde que Atena deu seu santuário para a deusa Artemis. Seiya se aproxima de China quando é impedido por Jabu, que o soca no estômago. Seiya está confuso com toda esta situação. China diz que ele não é mais um cavaleiro de Atena e o expulsa do santuário. It também aparece zombando de Seiya, dizendo que seu primeiro trabalho para a deusa Artemis será eliminá-lo. Porém, Jabu, em nome da amizade, diz que deixará Seiya partir em paz, se prometer nunca mais pôr os pés no santuário. Seiya considera isso um absurdo e pergunta, não somos todos cavaleiros de Atena? China responde que ninguém aqui é cavaleiro de Atena. Porém, Seiya exclama, dizendo que ele é, e China responde que não, e pede para que ele olhe para si mesmo, se referindo ao estado lastimável em que Seiya se encontra. Seiya se sente ofendido. Sem mais espaço para conversa, Jabu e Iti se preparam para atacar, mandando Seiya sair agora. Jabu o ataca com dois chutes consecutivos. Na sequência, Iti o corta com as garras. Agora, impaciente, Seiya assume postura de ataque e desfere um golpe. Porém, nada acontece além de feixes de luz que se dissipam rapidamente. Iti zomba de Seiya rindo em voz alta. Numa cena muito triste, Seiya está tão confuso e chateado que perdeu a vontade de lutar. Abandonado por sua deusa, traído por seus amigos, e agora nem mesmo seu cosmo o acompanha mais. Sozinho, perdido. A deriva, Seiya pensa consigo mesmo. Eu perdi minha força. O que aconteceu com meu cosmo? Enquanto Seiya está perdido em si mesmo, China rapidamente se aproxima e o golpeia com suas garras. Enquanto Seiya permanece caído no chão, China observa seu estado deplorável. Ele se levanta pela determinação da força da coragem. Apesar de China falar que Atena abandonou seus cavaleiros e a terra, e por isso Seiya não é mais útil aqui na terra, Seiya declara em alto e bom som que ainda é um cavaleiro, e desfere do punho um golpe contra China. Entretanto, mais uma vez, apenas faíscas de cosmo remanescente são lançados, não causando dano algum. Enquanto Seiya está em choque, China se aproxima e atacando com golpes físicos cheios de violência, China tenta convencer Seiya a se desapegar do passado, esquecer Atena e voltar para casa. Mas ao ver que isso é impossível para Seiya, ela decide então se livrar dele, atacando com seu golpe de trovão. Porém, ao invés de ferir diretamente o corpo de Seiya, ela direciona seu golpe contra o chão, partindo um pedaço das ruínas do santuário, de onde Seiya cai. Vemos agora Atena caminhando sozinha por um caminho cheio de água em direção à luz brilhante. Numa espécie de caverna subterrânea pouco iluminada, Seiya não se conforma com o que ouviu até agora a respeito de Atena ter abandonado a terra. Seiya sem querer se depara com sua armadura de Pegaso. Ele se aproxima e se alegra ao vê-la. Porém, ao tentar tocá-la, ele sente que seu corpo a rejeita. Numa segunda tentativa, Seiya consegue tocar a armadura. Num outro momento, vemos que Atena, numa tentativa de salvar ou ao menos tentar adiar a destruição da terra, entrega seu sangue de deusa como sacrifício para salvar a humanidade. Como se seu sangue, que contém sua vida, pudesse espiar os pecados dos mortais. Num local deserto, vemos Shun se perguntando como as coisas ficaram desse jeito. Ele nota que sua corrente detecta a presença de um inimigo. Rapidamente, do céu aproxima-se um anjo, um enviado dos deuses. Ele declara que a terra agora está sob o domínio da deusa Artemis e que tem ordem para eliminar os cavaleiros de Atena. Inicia-se a batalha com o anjo atacando Shun no peito. Durante uma pequena pausa na luta entre eles, o anjo afirma que Atena e seus cavaleiros vão morrer por despertar a ira dos deuses ao se voltar contra eles continuamente. E continua dizendo que Atena em breve morrerá, assim que acabar o seu próprio sangue que ela está entregando para salvar os humanos. Ao ouvir isso, Shun se apressa em atacar o anjo. Porém, ao se aproximar, ele é atacado pelo anjo e logo em seguida é atacado novamente. Sendo arremessado para longe, Shun se espanta ao reparar uma espécie de escultura rochosa com a imagem dos cavaleiros de ouro esculpida. Enquanto está distraído, o anjo prepara seu ataque que antes de ser executado é interrompido pela aparição de Ikki de Fênix, que já chega desferindo um golpe que é desviado pelo anjo. O mais interessante nessa luta é ver que apesar de Ikki salvar Shun como de costume, este filme traz uma abordagem totalmente diferente na dinâmica da luta dos irmãos. Ikki parte para o próximo ataque, que também é desviado pelo anjo, que o contra-ataca, lhe atingindo no peito. Ao ver isso, Shun reage e ataca com a corrente, que pelo anjo é rebatida, se voltando contra Shun. Ikki se aproxima e é outra vez pego pelo inimigo. Em seu esforço, ele desfere um golpe da ponta do dedo, que é desviado pelo anjo, que na sequência o atira para longe. O anjo reconhece a força dos cavaleiros, dizendo que eles têm espírito de luta. Por isso, os deuses anseiam tanto a morte deles. O anjo não pretende deixar que este poder ameace o reino dos deuses. Shun se levanta primeiro, e na frente de seu irmão, ele diz que vai protegê-lo e vai lutar. Ikki se alegra com a atitude de seu irmão e declara que quer lutar ao lado dele como um cavaleiro de Atena. Assim, continua a luta entre eles, com um ataque do anjo. Apesar da força de vontade e resiliência dos cavaleiros, eles ainda não conseguem se sobressair diante da força do anjo, que os coloca no chão sem exibir grande esforço para isso. Grande é sua força, que ele facilmente luta contra dois cavaleiros sozinho. Da estátua dos cavaleiros de ouro, lágrimas de sangue caem nas águas claras, debaixo do limpo céu azul. Como se toda a clareza da terra, que agora é regida por Artemis, representasse a pureza dos deuses, e o sangue imaculado dos humanos fosse o pecado contaminando a água que representa o mundo. Ao mesmo tempo, este sangue traz consigo o calor do coração de Atena, aquecendo o cosmo de seus cavaleiros. Shun e Ikki se levantam, sentindo também o cosmo dos cavaleiros de ouro chegar até eles. Ikki relembra que em todas as batalhas que lutaram, muitos inimigos tinham o cosmo muito maior do que o deles, mas cada um foi derrotado. E isso porque quando lutavam, os cavaleiros de bronze estavam prontos para morrer, mas isso não significa que desistiram, e sim que estavam determinados a ponto de nem temer a morte por seus ideais. Após isso, Shun dá continuidade à luta, atacando com a corrente de Andrômeda, que é desviado pelo anjo. Na sequência, Shun lança outro golpe, a Tempestade Nebulosa, que também é desviado pelo anjo, que desta vez, prepara um contra-ataque. Entretanto, antes que pudesse executar seu ataque, rapidamente, por trás de Shun, surge Ikki, com seu golpe Ave Fênix, o atingindo primeiro, matando o anjo. Trajando sua armadura, Seiya segue em frente e se depara com Yoga e Shiryu, que acabaram de ser derrotados por outro anjo, enviado para matar os cavaleiros de Atena por desrespeitar os deuses. Ao ver Seiya, ele tenta matá-lo também, e lhe desfere um golpe de poder, seguido de um golpe físico. O anjo reafirma o que anteriormente por outro anjo foi dito, a respeito de Atena, que em breve morrerá pela perda de sangue que oferece para salvar a humanidade. Ao ouvir que Atena está sangrando, Seiya eleva o seu cosmo, e traçando a constelação de Pégaso, ele desfere seus meteoros, que pelo anjo são detidos no ar. O anjo então une todos os meteoros num só e manda de volta para Seiya, que é atingido em cheio. De pé, com sua armadura feita em pedaços, Seiya tem pressa em ir ao encontro de Atena, apesar do anjo dizer que Atena entregou a terra para Artemis. Novamente, Seiya dispara seu ataque de meteoros, que outra vez é manipulado pelo anjo, que unindo todos os golpes num só, o manda de volta para Seiya. Ainda assim, ele segue em frente, de pé, com um coração inabalável que não desiste jamais. O anjo reconhece que apesar de ser um mortal, talvez ele tenha aquilo que os deuses perderam. Seiya, ao disparar novamente seu golpe, clama para que seu cosmo queime, entretanto, nada acontece. Ele é salvo por Yoga, que congela seu ataque ao ser mandado de volta. Yoga, inspirado pela determinação de Seiya, também fica de pé e ataca com um pó de diamante. Este é detido pelo anjo, que antes de mandar o golpe de volta, é surpreendido pelo cólera do dragão de Shiryu. Ele também se defende deste ataque com um golpe de gelo, e tudo se congela ao redor deles. Tudo para por um instante, e ao partir do gelo, vemos Yoga e Shiryu cair outra vez. Seiya está determinado a seguir em frente, não importa o que aconteça. Só assim será possível alcançar um milagre. Shiryu se levanta dizendo que seus cosmos queimam para guardar Atena com suas vidas. Yoga se levanta dizendo que os cavaleiros de Atena sempre seguiram em frente, vencendo inimigos poderosos. Ouvindo isso, Seiya sai na frente ao encontro de Atena, enquanto os outros ficam para trás para enfrentar o anjo. Seus olhares estão afiados e cheios de confiança como nunca. Seiya segue em frente, crendo que verá seus amigos de novo. Na cena seguinte, vemos Yoga e Shiryu caídos no chão, enquanto o anjo aos poucos se afasta e explode em pedaços até não sobrar mais nada de seu corpo, sendo finalmente derrotado. Shiryu e Yoga estão vivos, mas fora de combate. Eles incentivam Seiya a seguir em frente e salvar Atena. Mais à frente, cambaleando, Seiya cai. Ele sente seu cosmo desaparecendo. Apesar de Yoga e Shiryu terem arriscado suas vidas para que ele seguisse em frente, Seiya sabe que no estado em que se encontra não poderá salvar Atena. Enquanto reflete sozinho, um anjo de Artemis chega e se apresenta como Ícaro. A fim de obter respostas, Seiya questiona Ícaro sobre o que Artemis fez para Saori. Ícaro questiona a fidelidade de Seiya, afirmando que Atena abandonou a terra e seus cavaleiros. Logo, ele não tem mais razão para lutar. Entretanto, inabalável é o coração dos cavaleiros de Atena, que seguem lealmente com seu desejo ardente de proteger Atena. Neste filme, vemos nitidamente o maior diferencial entre os cavaleiros de Atena e os outros guerreiros. A relação entre os cavaleiros de Atena e sua deusa tem como pilar principal o amor, acima de qualquer outra coisa. Eles a protegem arriscando suas vidas sem temer a morte. Não é pelo fato de Atena ser uma deusa ou pela recompensa que ela possa dar a eles. Não é pelo que ela é ou pelo que pode fazer. É pelo seu caráter. Sendo uma deusa, ela é tão humana quanto os humanos e tem compaixão pela humanidade. Seu coração é caloroso e cheio de amor. Ícaro afirma que se tornou tão forte que pode até se tornar um deus. E não entende como Seiya, com um cosmo tão insignificante, pode desafiar os deuses. Ícaro dá início à batalha atacando Seiya, que não demora a reagir com seu golpe de meteoros, que sem força nem chegou a tocar Ícaro, que ao contrário dos outros anjos, deseja enfrentar Seiya por motivos pessoais. Ele segue atacando Seiya com violência. Tamanha a fúria de seus golpes não dá tempo a Seiya de reagir, que recebe cada golpe até cair no chão. Quando Ícaro está prestes a executá-lo, Marim chega e interrompe a luta, atacando o anjo, defendendo Seiya. Ela afirma estar procurando por alguém que tenha um sino como o que ele segura em sua mão. Ao perceber que Ícaro possui o mesmo sino, Marim fala que estava à sua procura e que sentiu muita saudade dele. Porém, Ícaro friamente afirma que esse tipo de sentimento limita os humanos, os torna fracos, e que já superou esta limitação, e continua dizendo que ela não encontrará o dono deste sino. Família não passa de uma memória distante, perdida para sempre. Aquele a quem Marim busca não existe mais. Afim de se tornar como os deuses, Ícaro abandonou sua humanidade e considera desnecessário ter uma família. Assim como os deuses são frios, Ícaro anseia apenas a força absoluta e para isso ele não pode ter emoções. Mas é aí que ele se engana. Marim afirma que os humanos não são fracos e são das emoções que vêm em sua verdadeira força. Lutar por amor, pelo bem de seus entes queridos, é o que torna os humanos fortes, superando toda a dor. Isso é algo que os deuses perderam. Algo que o anjo percebeu ao lutar contra Yoga, Shiryu e Seiya. Ícaro, repetindo as palavras de sua deusa Artemis, exclama que a humanidade deve ser destruída e ataca Marim, que não reage. Seu ataque é interrompido por um meteoro de Seiya que o atinge no rosto. Ícaro agora deixa Marim de lado e foca sua atenção em Seiya, atacando-o com violência, arremessando-o para longe. Marim parte, dizendo que quando Seiya se encontrar com Atena, ele será mais forte que Ícaro. Ícaro se lembra de sua infância sofrida, onde se erguia para proteger sua irmã Marim, a qual também se lembra de proteger seu irmão. Mais à frente, Seiya e Ícaro se encontram de novo. Eles começam a lutar outra vez, e assim como antes, Seiya não é capaz de exibir todo o seu potencial devido o seu cosmo está instável. Seiya é golpeado por Ícaro, sendo atingido várias vezes. Apesar disso, ele não se entrega e continua ficando de pé. Entretanto, a diferença de poder entre eles é notável, e Seiya é golpeado, sendo lançado para longe por um golpe de Ícaro. Seiya então acaba finalmente encontrando Saori. Ao passo que se aproxima dela, seu coração pesa, vendo que ela derrama seu sangue, pois os cavaleiros existem para que ela não tenha que fazer isso. Atena, percebendo que Seiya chegou, o abraça, lamentando que ele esteja todo ferido, desejando que ele estivesse livre do sofrimento que é ser um cavaleiro. Mas Seiya não se importa. Devoto, ele entregou sua vida a Atena. Outro estilo de vida jamais o faria satisfeito. Atena se afasta. Depois de tudo o que aconteceu, Seiya continua lutando por ela. Atena declara que vai ter que matar Seiya, que confuso, não compreende o significado disso. Atena pede a Artemis emprestado o báculo dourado apenas mais uma vez. Artemis aparece portando o báculo dourado. Ela orgulhosamente elogia sua irmã, dizendo que finalmente está agindo como uma deusa. Incentivando Atena a realmente matar Seiya, cortando de vez o vínculo não apenas com seus cavaleiros, e sim com toda a humanidade. E finalmente, voltando para o lado dos deuses. Atena recebe o báculo, e com um olhar frio e um tanto sombrio, reafirma que vai matar Seiya. O qual aceita sua decisão sem medo, dizendo que sua vida pertence a Atena, e que não se importa em morrer, desde que seja pelas suas mãos. Atena então penetra o abdômen de Seiya com um báculo dourado. Ao longe, os cavaleiros sentem o cosmo de Seiya desaparecer, e se preocupam com o que pode estar acontecendo com Atena. Como Seiya foi na frente, a ausência de seu cosmo é um indício de que ele foi derrotado em batalha por um inimigo poderoso, e que Atena está em perigo. Atena carrega Seiya em seus braços. Ela admite que de fato a humanidade cometeu muitos erros, mas eles têm a capacidade de viver e amar na dor e na tristeza, e essa é a grandeza da humanidade que ela quer acreditar. Atena se desculpa por ter feito Seiya lutar. Neste momento, ele desperta, dizendo que não estava lutando por um pedido, e sim por ela. Ao ver esta cena, Artemis entende que o báculo dourado, na verdade, atingiu a maldição de Hades em vez do corpo do Pégaso. Ao fazer isso, Atena revela sua decisão. Atena queria que Seiya vivesse uma vida normal, mas nunca se perguntou como ele se sentia sobre isso. E percebeu que estava sendo egoísta, pois Seiya não lutava por um pedido dela, e sim porque seu desejo era o mesmo que o dela. Artemis não entende porque Atena não quer voltar para o lado dos deuses, e ela responde que seu lugar é com eles, pois seu coração está com os humanos. Para esta afirmação, Artemis responde, então morra com os humanos. Ícaro parte ao ataque, mas Seiya entra em seu caminho. Inicia-se o combate entre eles. Seiya se empolga ao sentir que seu cosmo está queimando dentro de si. Apesar disso, Ícaro é um adversário desafiador, sendo um grande obstáculo a ser superado. Independente disso, Seiya não se dá por vencido, mesmo sendo atacada fortemente muitas vezes, e demonstra bom ânimo apesar das circunstâncias. Enquanto isso, Atena e Artemis conversam sobre o propósito dos deuses. Atena crê que o poder dos deuses não é para os deuses, e sim para os outros seres. Os deuses são aqueles que servem os outros. Artemis não concorda com isso, dizendo que os deuses são deuses, e prepara uma flecha diante de Atena, a qual sem demonstrar medo, permanece parada diante da mesma. Artemis questiona a Atena se ela não teme a morte. A isto, Atena responde que os humanos são belos porque suas crenças sobrevivem, mesmo depois que morrem. De volta à luta dos cavaleiros, vemos que Seiya, apesar de ser atingido pelo inimigo, consegue enfim derrotá-lo. Ao cair, Ícaro é pego por Marim, sua irmã. Ícaro, pela primeira vez, abre o coração e revela que almejava se tornar poderoso para protegê-la. Mas ao longo do caminho, sedento por poder, ele achou que poderia se tornar um deus. Obcecado pela ambição de poder, ele achou que deveria abandonar sua humanidade, esquecendo-se de sua irmã, sua motivação original para se tornar forte. Porém, o som do sino sempre o lembrou de seu passado, que está diretamente ligado a sua irmã. Mas ao observar a relação entre o Pégaso e Atena, Ícaro finalmente cai em si e percebe que é só quando o homem ama alguém que seu cosmos se torna verdadeiramente forte e supera os limites. E Ícaro jamais poderia vencê-lo, pois esqueceu o que é amar. Por outro lado, Artemis, diante de Atena, exclama que os deuses não precisam de amor. E preparando sua flecha, Artemis já não considera mais Atena uma deusa e dispara a flecha. Para surpresa de todos, Ícaro entra na frente e recebe o golpe no lugar de Atena. No último pedido, Ícaro pede a Artemis que não mate Atena e que não suje suas mãos de sangue. Ceia não entende qual é a imagem que os deuses querem criar. E carregando o poder em seu punho, ele desfere um golpe contra a deusa Artemis, enquanto exclama em alta voz, o que é um deus? Neste momento, todo o clima muda e o golpe de Ceia se desfaz em farelos. Ouve-se uma voz que responde a pergunta de Ceia, dizendo que um deus é algo além da compreensão humana. Atena e Artemis reconhecem a voz que pertence a seu irmão Apolo, o deus do sol. No instante, Apolo traz Atena para junto de si para vê-la mais de perto. Elogiando a beleza de seu rosto, ele lamenta, dizendo que ela vai desaparecer, pois uma deusa humana é pior que um humano. De longe, Ceia dispara outro golpe, desta vez contra Apolo, antes que ele fizesse algum mal contra Atena. Apolo desaparece, soltando Atena, passando direto o golpe de Ceia. Apolo acha um absurdo um humano atacando um deus. Mesmo assim, Ceia se aproxima com o poder em seu punho. Apesar de Atena desencorajá-lo a enfrentar Apolo, Ceia segue em frente, dizendo que aprendeu com Marim a jamais virar as costas para o inimigo e correr. Apolo considera um absurdo um humano desafiar os deuses que vivem para sempre. Ser imortal é a coisa mais bela e poderosa do mundo. Apolo explode seu poder, que é segurado por Ceia, que afirma que ao queimar seu cosmo, os cavaleiros se unem ao universo e se tornam quase imortais. Após o choque da explosão deste ataque, vemos que Ceia sobreviveu. Refletindo em alta voz, Ceia fala que os humanos fazem o melhor que podem para sobreviver. E continua dizendo que Apolo não tem o direito de se chamar de deus, quando não perdoa e nem zela por aqueles que batalham tanto para sobreviver. Se ser um deus é se tornar alguém que não sente amor pela humanidade, então exclama Ceia em alta voz, Eu não preciso de vocês. Concentrando poder em sua mão, Apolo responde que não é permitido aos humanos renegar os deuses. Desta vez, Atena, apoiando Ceia, afirma que se Apolo insistir em não parar, vai ter que enfrentá-la também. Mas antes disso, Ceia está determinada a dar um golpe em Apolo e assim provar que um humano já esteve aqui. Elevando seu cosmo ao infinito, Ceia salta em direção de Apolo, o qual estende sua mão e diz, Morra, humano! A cena se encerra com uma frase que diz, Após o encerramento, temos uma última cena pós-crédito, onde vemos Ceia trajando a Kamui, a armadura divina, E com um golpe, arranhando o rosto de Apolo, o qual está pasmo com tal feito. E assim se encerra o quinto filme de Saint Ceia, Que ao contrário dos outros filmes que terminaram com o final fechado, Este termina com um final em aberto, e infelizmente nunca tivemos uma continuação. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, Ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado, E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou!